Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a importância de ser expert em algum tipo de matéria. Pessoal, é o seguinte, quando você entra na advocacia, você percebe que existem vários advogados, você tem vários concorrentes, entre aspas, mas que todo mundo é muito parecido. A maioria dos advogados hoje são clínicos gerais, são advogados que fazem todas as matérias, que fazem trabalhista, direito penal, direito tributário, o que surgir esse advogado está fazendo. Então, para se diferenciar no mercado, você realmente precisa ser um especialista. E quando eu falo ser especialista, não significa que você precisa ter pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, não só isso. O título por si só é muito importante porque com as especializações e as pós-graduações é onde você vai ter um pouco do conteúdo sedimentado de quem está há mais tempo no mercado. Mas não significa que é imprescindível que você tenha essas especializações para ser um advogado especialista. O que precisa é que você se promova como advogado especialista, que você estude muito sobre o tema e que você viva em constante atualização. Então, pessoal, quando eu entrei na advocacia, que eu fiz um estudo de mercado, eu vi que todo mundo era muito igual, eu tinha que buscar algum tipo de mercado diferente, alguma coisa que poucos advogados aqui em Sergipe e no Brasil estivessem fazendo, estivessem atuando com essa matéria. Então, eu lembro que eu estudei esse mercado e vi que faltavam advogados especialistas no direito eleitoral, no direito imobiliário e no direito médico, que foi a área que eu escolhi. Depois de verificar que essas matérias tinham muito poucos profissionais aqui na minha região, eu fui ver o que cada advogado fazia nessa área. Ah, se você é advogado de direito eleitoral, quem é seu cliente fim? O que é que você precisa fazer? Você vai trabalhar de sobreaviso? Ah, você vai ter audiência? Vai ter sustentação oral? Eu analisava muito o que cada advogado tinha que fazer em cada matéria específica e ia adaptando com o que eu queria, seja o cliente fim, seja a forma de atuação. Então, depois de toda essa análise, eu percebi que realmente o direito médico era a melhor especialidade para mim e hoje eu não me arrependo de nenhuma forma. E quando você vai se promovendo como especialista, com o passar do tempo, você consegue trabalhar menos, desgastar menos, digamos assim, dar menos energia em processos, porque você gosta muito, você não se desgasta tanto e começa a ganhar mais. Então, a ideia da especialidade é isso, você vai dispensar menos energia num processo que você gosta mais, numa demanda que você gosta mais e vai ganhar mais por isso. Então, batam sempre nessa tecla, sejam especialistas, tá bom? Vamos que vamos e aguarde o próximo vídeo.